Nós seguimos o caminho possível, nós nos organizamos enquanto profissionais de uma categoria, profissionais de educação, apresentamos um anteprojeto na Câmara dos Vereadores, apresentamos esse projeto para a Prefeitura, para o Executivo, tivemos uma reunião com a Prefeita na semana passada, nessa reunião estava a Secretaria de Educação de São João da Boa Vista, estava o Secretário do Departamento de Saúde também de São João da Boa Vista, as pessoas responsáveis elas estão cientes dos riscos e das demandas do nosso movimento, né? O que a gente gostaria, e essa entrevista é importante por isso, é que também a população, no geral, também ficasse informada. Tem muita gente achando que essa volta às aulas é uma volta normal, o filho vai pra escola, vê o amiguinho, tá com saudade, gente, é super chato, é cheio de protocolo, tem alunos que vão pra escola uma vez por semana, aula remota, aula híbrida vai continuar existindo, a gente não vai conseguir pular isso agora, tá todo mundo chateado, o cenário é terrível, nós profissionais da educação estamos sofrendo, os alunos, estudantes estão sofrendo, as famílias estão sofrendo, os proprietários de escola particular estão sofrendo, o poder público tá sofrendo, a gente não nega que esse cenário é terrível pra todo mundo. O que a gente tá alertando é que a natureza e o vírus, ela tá seguindo o seu curso, e nós, enquanto sociedade, nós podemos nos organizar pra nos proteger. Pessoas são responsáveis por nos proteger em seus cargos, e nesse momento nós queremos que essas pessoas assumam a responsabilidade e que evitem aquilo que é evitável. Voltar com as aulas agora, nesse momento onde os profissionais nem foram vacinados, nem tomaram a segunda dose, é um erro, e a gente gostaria que as pessoas responsáveis assumissem a sua responsabilidade nesse momento tão difícil.